Supermouse e a enchente de Johnstown No serviço de meteorologia da capital, encontramos a maior coleção de instrumentos científicos do mundo, usados para a previsão do tempo. Há o catavento, que indica a direção dos ventos, o anemômetro, que registra a velocidade dos ventos, o barômetro, que registra a pressão atmosférica. Mas, nas cercanias da cidade de Fincapé, morava um misterioso ratinho chamado Zeca, cujos calos e joanetes eram muito mais apurados do que todos os instrumentos científicos. Quando ameaçava a chuva, o dedão grande de seu pé logo indicava. Quando um ciclone andava por perto, seu segundo dedo apontava. E quando a temperatura ia cair abaixo de zero, o seu joanete começava a doer. Na noite de 31 de maio de 1889, tudo estava em calma na pequena cidade dos ratos, perto de Fincapé. As crianças estavam acomodadas em suas camas. As luzes das janelas se apagavam uma a uma e a população se preparava para uma calma noite de sono. Zeca também já estava dormindo. Mas, de repente, todos os seus calos e joanetes começaram a doer. Nuvens de tempestade começavam a se formar. Os raios brilharam. E a chuva começou a cair em baldes. Como o estouro de um grande canhão, o trovão ecoou. Os céus se abriram numa verdadeira torrente. E choveu gatos e cachorros. Corram para viver, gritou Zeca enquanto cavalgava o seu cavalo. Corram para viver, corram para viver. Distribuição Network. Corram para viver, gritou Zeca enquanto cavalo. Corram para viver, gritou Zeca. Corram para viver, gritou Zeca enquanto cavalo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Através do continente, a notícia chegou a única pessoa que podia salvar a situação. O que é isso? 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 O que é isso?